Para os tamanhos grandes, olha, a liquidação de inverno para você com descontos de até 50%. Agora, tem loucura na loja que você vai aproveitar essa semana na liquidação de inverno. Muitas peças, o estoque é grande. Tá aqui um exemplo, ó. Casaco, o preço que eles estão fazendo é inacreditável. Por R$14,99. O preço antigo era R$50,00. R$14,99, você encontra o casaco. Na liquidação de inverno, ó. No mesmo modelo, tem outro tecido. Ó, que bacana esse aqui. Você tem muita coisa legal para experimentar. Por R$14,99, você leva esse casaco na liquidação de inverno. E é direto da fábrica. Venha correndo. E aproveitando, você que vai fazer uma visita, já conhece a coleção de verão que está chegando na Faros. Tamanhos grandes. Rua Donatório 1074. Tem na Zona Norte, lá em Santana. E também em São Bernardo. Direto da fábrica, telefone para informações. Na Rua Donatório 1074. O telefone é o 6606-8668. Corre para Faros.